Beleza galera, estamos aqui para fazer mais um vídeo para você Faz dia que eu não boto vídeo neste canal pessoal, porque o negócio está corrido Olha aqui essa armação, olha aqui esse negócio Será que vocês estão entendendo aí? Isso aqui é uma escada, escada caracol com escada reta, tudo misturado Porque foi o jeito que deu certo para poder colocar no local do cliente Essa escada aqui pessoal, feita toda no metalor 3050 Usei tubo, tubo de 3 polegadas, aparelho boa Usei perfil de 4 polegadas, 3 milímetros, aparelho 3 milímetros Para poder fazer essa gambiarra, essa escada, gambiarra não, essa escada Pessoal lá é o seguinte, são 3,30 de altura 3,30 de altura, a altura do último degrau, que é a laje A laje é o último degrau, 3,30 Só que lá aconteceu o seguinte Como vocês estão vendo lá, eu não poderia fazer a escada descendo reta assim Nem para cá e nem para cá O que acontece? Quando saia dali, já tem uma parede bem na minha frente Então teria que descer assim um pouquinho E enrolar para ali E quando eu andava um pouquinho, lá na frente uns canos Que descem assim, ó E atrapalhava essa escada aqui Descer direto Então o que é que eu fiz? Antes de chegar nos canos Tive que fazer esse outro caracol para cá E aí, mais um problema De aqui passava uma viga Eu tive que me preocupar Com a parede que tinha aqui Viu? Com aqueles canos que tem lá E com a viga que passava aqui Então eu tive que fazer os cálculos muito bem feitos E só deu para fazer essa escada Com 20 centímetros do degrau Um pouco fora de padrão Um centímetro fora de padrão Se eu fizesse ela no padrão Não ia dar certo para desviar a viga Tinha bem aqui Por quê? A viga está desviando aqui com 2 metros Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 vezes 1 centímetro dá 9 centímetros Então ia baixar para 1,90 Aí ia ficar gente de 1,90 já não passava Embaixo da viga Então eu tive que fazer o degrau Com 20 centímetros de altura Um pouquinho só Fora de padrão E aí ela ficou assim Lá na casa Quando eu pôr ela na casa Essa escada Aí eu vou fazer de novo outro vídeo Com ela no local Aí sim você vai entender Então você já Se liga nesse vídeo aí E espera o outro vídeo Lá na casa vai ficar assim Você sobe aqui Não vou subir porque não está colocado aqui Os ferrinhos que seguram aqui Você sobe aqui Aí vai girando Filma ali daquele lado Começa aqui no caracol Começa aqui no caracol aqui Vou aqui até aqui Quando chega bem aqui Termina o caracol Aí pega a escada reta Sobe 4 degraus aí na escada reta E aí caracol de novo Até Entrar lá na porta Então a bichinha ficou assim Isso aqui não faz parte dela É uma escada que a gente botou Segurando aí A gente teve que fazer essa armação Amarrar ela aqui na altura Que era lá Para poder ter certeza De que ia dar certo lá E agora eu estou com a certeza Que deu certo É só fazer a terminação Botar todos esses ferrinhos aqui Soldar tudo E ela vai se dividir em 3 partes Esse caracol aqui pequeno Que é a parte de baixo Essa escada reta aqui Ela é parafusada nesse ferro aqui E lá naquele outro de cima Né Parafusadinha E se divide em 3 partes A gente vai levar ela em 3 partes E pôr no local Então galera O motivo do vídeo é esse Dizer para você Que qualquer tipo de escada Dá certo sim Para fazer Na serralheria Feita de metalom E tubo Ou metalom em perfil Ou só de perfil Ou de cantoneira Dá certo para fazer Dessa forma aqui Fica bom demais Aqui o pessoal vai botar Degrau de madeira Vai cobrir com a madeira aqui Se você cobrir com madeira Se você cobrir todinho Vai ficar mais alto o degrau Vai não Porque o tanto de madeira Que você botar nesse degrau Você vai colocar nesse Vai colocar nesse Vai colocar nesse Então ela vai subir Todos os degraus Então fica a mesma Altura Então galera Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo